Como é que é a maltinha do YouTube? Está tudo bem? Está tudo bacaníssimo? Ora, hoje temos mais um vídeo do American Truck Simulator e antes aqui das novidades, temos por esse naço a arredar. Bora lá! Ora, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje temos um novo caminhão, o Western Star, se não me engano. É uma configuração especial para estas entregas do Forest Machinery DLC. Ou seja, aqui com grandes rodas, grandes pneus, mesmo próprio para andar em terrenos como estes. É um Western Star com uma daycap. Ora bem! Vamos lá pôr aqui o Bexarouca a trabalhar. E vamos carregar aquele menino que está ali. Se não me engano, é um Log Harvester. Vinte e poucas toneladas. Ora, vamos embora. Ora, aqui está ele. Rock and Roll, baby! Ora, portanto, é um Log Harvester, vinte e uma toneladas e vamos de Long View para Port Angels. Ora, sim senhor. Sit back, relax and enjoy the video. Let's go! Ora, este Western Star tem nada mais, nada menos do que 735 cavalinhos. Vamos ver como é que ele se aguenta com este tipo de cargas. Ora, e passando aqui para o interior deste Western Star. Ora, está girinho. Girinho até. Está engraçado. Está com muita pinta. Está muito engraçado. Sim senhor. Ora bem, hoje temos uma viagem de 250 quilómetros. Para entregar a este menino. Começamos logo cedinho. Oito e vinte da manhã, pela Fisquinha. E assim é que tem que ser. E aí está o menino. Um grande pinta. O menino até subia. O menino até subia. Ora, aqui está uma bela fotografia. Maravilha. Ora bem, então vamos lá voltar aqui para o interior do menino. Vamos abrir aqui um bocadinho o vidro. A cana do caminhão está engraçadinho. Está sim senhor. Ora bem. Vou virar à direita. E já folhei a caixa. Vamos lá. Vamos. Especialmente. Tchau, tchau. 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 Isto é uma vizinha muito louca. Muito boa. Ora, estamos mesmo a chegar. Três quilómetros. Pegar aqui a nossa cargazinha. Vamos tentar fazer o impossível. Isto não vai ser nada fácil. Vou pôr o trailer ali. Espero o que é que... Vou fazer. É capaz de ser mais fácil do que eu estava à espera. Porque este caminhão é estreitinho. É estreitinho, não. Não é tão comprido como os outros. Estar num ser tão difícil quanto eu estava à espera. Ok. 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 Não está perfeito, mas... Está lá. Está lá dentro. O que ela disse. Haha. O Oscar está feito. Espero que tenham gostado. Haverá novidades no futuro. Um abraçinho e um até já.